Bom, então pra fazer essa experiência você vai precisar de... Um pote de plástico, farinha de trigo, pimenta do reino, um modelo de asteroide, que pode ser uma bolinha de borracha pesada. O primeiro passo é colocar no seu potinho plástico um pouquinho de farinha de trigo. Ela tem que ser branquinha pra ficar parecida com a superfície lunar. A superfície lunar é branca. Mas não é feita de farinha de trigo. Mas não é feita de farinha de trigo. Só que ela não é só branca. Ela tem umas outras substâncias escuras. Pra fazer essa substância escura, a gente vai usar um pouquinho de pimenta do reino. O que representa a pimenta do reino? A pimenta do reino, na superfície lunar, ela vai ser o pó de ferro, o pó de elementos químicos derivados do ferro, que são escuros como a pimenta do reino. Essa aí é uma foto da superfície lunar, é isso? Sim, é uma imagem diretamente da NASA. A gente trouxe aí pra mostrar pra vocês, já com as crateras na superfície da Lua. E é isso que a gente vai fazer, uma cratera como essa. Agora vamos para o nosso asteroide. E essa é a parte mais divertida. Você levanta a bolinha, deixa uns 30 centímetros, mais ou menos, de distância aí do seu pote com farinha. E então é só deixar cair o seu asteroide na superfície da Lua. Ô, radioativo, é comum asteroides caírem na Terra? Não, não, na Terra não. Os asteroides, eles ficam em torno do Sol também, também ficam em órbita no Sol. Só que eles ficam no cinturão dos asteroides, entre Marte e Júpiter. E a cada 5 milhões de anos só, tem chance de um asteroide cair na Terra. Então a gente pode ficar tranquilo. Que sorte, né? Isso não vai acontecer. Mas já teve algum caso que já foi relatado de asteroide ter caído na Terra? Os dinossauros. Dizem que foi um asteroide, né? Dizem que foi um grande asteroide que bateu na Terra. E os efeitos daquele asteroide que mataram os dinossauros. E tem também alguns relatos de crateras de asteroides que foram encontradas embaixo da água. Ou muito, muito, muito lá no fundo da Terra. E a superfície da Lua, ela é parecida com a da Terra? Não, não. Ela é bem diferente. A superfície lunar, ela é composta por alguns produtos químicos, com alguns componentes químicos que existem aqui na Terra também. Mas lá é tudo muito arenoso, tudo muito seco. E os astronautas que foram até lá disseram que a Lua tem cheiro de ferro queimado. Eles até experimentaram, sentiram o gosto e disseram que a Lua tem cheiro e gosto de ferro. E esse objeto que a gente usou é como uma cratera lunar? Esse objeto que a gente usou para fazer o furinho, ele vai fazer sim um buraco como uma cratera lunar. A diferença é claro que na Lua o buraco é muito maior e a poeira que levanta também é muito maior. Então ela vai ficar bem lá no fundo. Mas o buraquinho, o formato do buraquinho é exatamente igual ao da Lua.